Fala Fala Pessoal, aqui é a QXGAME, eu to aqui com mais um vídeo para vocês pessoal de missão como ficar milionária no GTA V pessoal então Queria agradecer para vocês porque aquele vídeo, eu bati a meta pessoal, sem like Então pessoal, é nóis, quero agradecer a vocês que deu tudo aquele like e meu apoio naquele vídeo lá anterior Então pessoal, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um salve para as pessoas aqui pediram pessoal, como sempre faço Ó, o primeiro salve vai para o R1 14 INGAME pessoal, Pabro, Igor, Esefni Martins, Sampaio Então pessoal, obrigado por vocês que acompanham o canal, está deixando seu feedback pessoal Que é nóis, então sem enrolação pessoal, vou falar um negócio para vocês Pessoal, se vocês jogaram GTA até dia 27 de outubro, a dia 6 de novembro vocês ganharam um prêmio maroto pessoal Que é os 400 mil da Rockstar, vocês já receberam pessoal né Boa sorte aí para quem ganhou e quem jogou uma semana, é nóis Vamo lá para a missão, First Start, GTA Online, Serviço, Jogar Serviço Se eu vi, vai no recente pessoal, você vai no recente pessoal, você vai ó, editor ladrão Missão facinha de fazer pessoal, não tem segredo, vocês vão matar o homem, pegar a mala dele e levar lá para o madrazo Só que vocês tem que esperar 10 minutos depois, que mata ele Pessoal, vou colocar no difícil ó, para dar mais dinheiro e RP Ó, difícil Eu vou aí jogar Segredo nenhum Segredo nenhum pessoal Aí pessoal, vou pedir desculpa para vocês, porque eu não estou postando mais 3 vídeos por semana Como eu estava fazendo É porque eu estou cheio de trabalho pessoal, do curso, da escola Aí fica muito complicado Mas, fique ligado que vai ter 2 vídeos por semana, pelo menos Vai ter 2 Vou ligar meu carro aqui Ó o mecânico, pegando Pessoal, se gostou vai deixando seu like, se inscreva no canal, divulgue com seus amigos e com qualquer pessoa que vocês conhecem Vou atuar o check-pont Pessoal Eu quero que você já possa ir Pessoal, olha Pessoal Ele já está A criação pelo rapaz, vai atrás dele, estou indo atrás dele agora, os caras correm pra caramba, o cara está aqui, vou pegar ele, tira ele no carro errado, pronto pessoal, agora vou despistar a polícia, não tem segredo nenhum, pegar as provas dele aqui, é pegar a mala aqui, despistar a polícia, depois como eu sempre faço, vou esperar 10 minutos, você recebeu o tanto que a missão dá, se está a polícia não tem segredo pessoal, só vocês ficarem virando para qualquer lugar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. aí eu vou cortar o vídeo pessoal, toda espera 10 minutos eu volto. então pessoal, voltei aqui, já esperei 10 minutos, agora vou entregar lá, para vocês verem como vai dar essa missão, vai dar bastante dinheiro e RP. então pessoal, essa missão aqui eu estou trazendo para o canal, porque ela é bem facinha de fazer, e ela é bem rápida também, para quem gosta de missão rápida, por exemplo, missão bem rápida, você pode estar repetindo ela várias vezes. aí pessoal, entregar aqui. aí pessoal, entregar aqui. aí pessoal, entregar aqui. aí pessoal, uma grana boa pessoal. 3.272,77 de RP. fui pessoal, até o próximo vídeo. é nóis. é nóis. é nóis. é nóis. é nóis. é nóis. é nóis.